Eu sou a professora Sandra aqui do CCJ e nós estamos no alão solidário, a importância para o vestibular uva, que é no domingo, e a importância desse alão, o professor traz alguma questão, traz bizu, traz dicas de debate com o aluno, e o aluno vai rememorando, revisando a dica dos professores. Nós ficaremos dois dias aqui de 18 a 21 horas, dando esses bizus, dando essa dica, dando apoio também emocional, esses alunos vão fazer, não só o aluno do CCJ, também convidamos outras pessoas para vir, e também o aluno tem um intuito solidário de ajudar as pessoas, então é muito importante esse momento do apoio à escola, aos seus pré-vestibulanos, dando esse apoio teórico e também emocional.